Qualix Lav Lavanderia. Fazemos questão de passar cada peça para lhe entregar a melhor qualidade e o melhor resultado de uma lavanderia de ponta. Nosso maquinário moderno entrega o melhor resultado que você e suas roupas podem receber. Aliamos pessoal treinado aos melhores produtos disponíveis no mercado, para buscar uma nova solução de atendimento e agora também empregamos nossa qualidade na limpeza de tapetes e estofados. Qualix Lav.